Bom, pessoal, nós paramos aqui, né? Agora, nós vamos tá fazendo uma segunda aula, ó. O fio da mão direita, nós vamos andar, ó, uma, duas, três, quatro bolinhas brancas. E o fio da mão esquerda vai passar por uma, tá? Acabou meu palitinho, né? Porque eu tinha um palitinho que eu usava pra erguer a bolinha, palitinho de churrasco. E o fio da esquerda por uma, tá? Só pra fechar aqui embaixo, tá? Esse módulozinho que ficou aberto. Ó, ficou assim, ó, tá vendo? O que que a gente vai fazer agora? O fio aqui, ó, da mão direita vai andar por duas. Uma. Duas, ó. E o fio aqui da esquerda vai andar por todas, até vir aqui, ó, vai andar por quatro. Uma. Duas. E quatro, tá? Nessa branca aqui, ó. Assim. Ó, nosso fio ficou enlaçado, ó. Aqui na frente tem o módulo de cinco, tá enlaçado nesse módulo de cinco do lado, numa verde e numa branca, tá? Ó, assim. Coloca aqui, ó, no fio da direita, com ele virado pra lá. Bom, no fio da direita, a gente põe duas brancas e enlaça a última. Ó, assim. O fio da mão esquerda, ó, vai andar por uma verde. E uma branca, ó. Vamos colocar apenas uma branca no fio e enlaçar. Olha como ficou, assim, tá vendo? O fio da mão direita aqui, ó, vai voltar essa uma branca aqui, ó. Tá? Tá na frente, ó. Agora, a gente vai pôr uma branca no fio e enlaçar. Ó, assim. Aqui, ó, ficou o módulo de três, ó. É onde a gente vai tá fazendo o nosso pezinho, tá? No fio da esquerda, coloca três brancas e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por uma. O fio da esquerda, coloca duas brancas e enlaça a última. O fio da mão direita vai andar por duas, colocar uma branca no fio e enlaçar. Ó. Assim, gente, ó. Vamos colocar três brancas no fio e na saúde. Fio da mão direita, anda por uma. No fio da esquerda, coloca duas e enlaça a última. O fio da mão direita, anda por duas. Coloca uma e enlaça. Ó. Tá assim, ó. O fio, ó, tá aqui na frente, tá vendo? Vamos colocar aqui nesse fio, uma branca, duas verdes e uma branca. E enlaça a branca. O fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da esquerda, coloca duas verdes e uma branca. Ó, assim. O fio agora aqui, pessoal, vai andar por duas brancas e a gente vai colocar no mesmo fio que andou, tá? No fio da direita, a gente vai por duas verdes. Assim, ó, tá vendo? Deixa eu ver onde tá a frente aqui, aqui tá atrás. O que que a gente vai fazer? O fio da esquerda aqui, ó, vamos voltar uma verde, ó. Assim, tá? Ó, voltamos. Puxa bem, tá? Ó, vai ficar assim. Coloca uma bolinha branca e enlaça. Assim, tá vendo? Agora, pessoal, ó, pega o fio aqui e passa por essas duas verdes da frente, só pelas duas verdes que tá na frente, tá? E volta pela branca, ó. Nas verdes do lado, você não passa. Passa apenas na verde que tá aqui na frente. Aqui embaixo, vai ficar parecendo uma florzinha, tá vendo? Ó. Assim. Agora, aqui, ó, esse módulo de três, essa branca e essas duas verdes de trás, tá? A gente vai fazer assim. Coloca uma branca, deixa eu pegar a bolinha roxa aqui. Uma branca, uma roxa e uma branca, enlaça a branca. O fio da mão direita vai andar por uma verde aqui atrás do módulo de três, ó. No fio da esquerda, coloca uma roxa e uma branca. O fio da mão direita vai andar por duas agora, ó. Pela verde aqui de trás do módulo de três. E vamos subir a bolinha branca aqui, ó. Coloca uma roxa no fio e enlaça. Puxa bem, pessoal, ó. Vamos levar o nosso fio agora aqui pra frente, tá? Aqui na frente do pezinho dele nessa bolinha roxa. Anda por uma, o fio da direita e o fio da esquerda por duas, ó. Ainda com ele aqui de ponta cabeça, vamos colocar aqui, ó. Quatro bolinhas roxas e enlaçar a última. Vai ficar o módulo de cinco, tá? O fio da mão direita vai subir essa branca aqui, ó. Tá? Sobe ela. Aí. No fio da esquerda, pessoal, vamos colocar... Deixa eu ver... Uma verde e uma branca. E enlaça a bolinha branca. O fio da mão direita vai passar por essa branca aqui embaixo das duas verdes, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Embaixo das duas verdes, tá vendo? E aqui no fio da esquerda, vamos colocar duas verdes e uma branca. E enlaça a bolinha branca. Ó. O módulo de cinco, tá? Vamos descer a bolinha branca. Descendo. Passa por duas, tá? Uma branca e uma roxa. Ó, a branca e a roxa. Vamos pôr uma verde e enlaçar. Ó. Assim. O fio da mão direita vai andar uma roxa. O fio da mão esquerda vai andar uma roxa. É, desculpa, uma verde. Coloca uma branca no fio e enlaça. Uma verde no fio e enlaça. Assim, ó. Nosso fio vai passar por uma roxa e duas verdes. O fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nosso nozinho, tá bom? Tá pronto aqui o nosso primeiro pezinho. Ó. Bom, pra fazer o segundo pezinho, pessoal, tem o módulo de cinco aqui, ó, no meio. E tem outro aqui do lado. A gente vai passar nesse aqui do lado, tá? Nessa verde aqui e nessa daqui, tá? Ó, assim. Vamos colocar no fio da esquerda duas brancas e enlaçar a última. Ó. O fio da mão direita, agora, vai andar por uma verde e uma branca, ó. E vamos colocar apenas uma branca no fio e enlaçar, tá? Assim, tá vendo? Agora, aqui, ó, o fio da direita vai andar por uma. Ó. Na verdade, é o fio da esquerda, né? Andou por uma, ó, aqui. E vamos colocar uma só no fio e enlaçar. Ó, assim, gente. Ficou, ó, assim. O módulo de três, onde a gente vai fazer o outro pezinho, tá bom? Vamos colocar no fio da esquerda três brancas e enlaçar a última. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, duas brancas e enlaçar a última. Fio da mão direita vai andar por duas. Colocar uma branca no fio e enlaçar. Vamos fazer mais um bloquinho branco, tá? Coloca três brancas no fio e enlaça a última. Ai, meu vizinho começou a ouvir música. Ali eu tenho que parar, senão, dá direitos autorais nos meus vídeos, ó. Fio da mão direita passa por uma. No fio da esquerda, coloca duas brancas e enlaça a última. Fio da mão direita vai andar por duas. Vamos colocar apenas uma no fio e enlaçar. Ó, ficou assim, gente. Olha como tá ficando lindo. Agora, ó, assim. No fio aqui da esquerda, a gente vai pôr uma branca, duas verdes e uma branca. O fio da mão direita vai passar por uma, ó. No fio da esquerda, duas verdes e uma branca. Enlaça a branca. Ó, vamos passar por duas brancas agora. E a gente vai colocar duas verdes no mesmo fio que a gente passou, tá? Que é no fio da direita. Ó, ficou assim, pessoal, ó. O fio aqui da mão esquerda vai passar uma verde. Fio da esquerda, passa uma verde, ó. Coloca uma branca. E puxa bem, tá? Pode puxar bem pra ficar bem firme em nosso pezinho. Ó, assim. O fio aqui, ó, a gente vai passar, vai pular uma verde, vai passar nessas duas verdes e voltar pela branca, tá? Ó, as duas verdes que tá bem na frente do pezinho, ó. Gente, eu tô criando agora aqui com vocês ele, tá? Eu não tenho nenhum dele pronto. Tá vindo na cabeça tudo agora, ó. Assim. Ai. Nós vamos fazer o pezinho nesse módulo de três aqui atrás, tá? Não é o da frente, é o de trás. Vamos colocar no fio marrom, uma branca, uma roxa e uma branca. E naça a última. Fio da mão direita vai passar pela verde aqui de trás, ó. Ó. No fio da esquerda, vamos pôr uma roxa e uma branca. Vamos enlaçar a bolinha branca. Ó. O fio da mão direita agora, ó, passa pela verde e pela branca. Vamos enlaçar apenas uma, ó. É roxa que a gente vai enlaçar, tá? Põe uma roxa. Ó. Assim. Agora, pessoal, ó. O fio da mão direita vai vir aqui na frente, ó. Na roxa. O fio da esquerda vai passar as duas roxas, ó. Vai vir aqui na frente também, ó. Tá? Ó. E duas, ó. Bem aqui na frente, tá vendo? Ó. Aqui a gente vai fazer o pezinho dele. Colocamos no fio da esquerda. Quatro roxas e laçamos a última. O fio da mão direita vai subir uma branca, ó. Somente a branca. E no fio da esquerda. E no fio da esquerda, a gente vai pôr uma verde e uma branca. E laça a branca. Fio da mão direita vai andar uma branca aqui embaixo, ó. Essa branquinha aqui de baixo. E no fio da esquerda, pessoal, vamos colocar duas verdes e uma branca. Vamos enlaçar a branca. Ó. Assim, tá? Ó. Fio da mão direita agora desce a branca. Vai passar por duas. Uma branca e uma roxa, ó. Aqui do ladinho. Vamos pôr uma verde no fio e enlaçar. Assim, ó. O fio da mão direita passa uma roxa. E o fio da esquerda vai passar uma verde. Gente. Peraí, que eu não tô achando buraquinho. Aí, assim. E o outro vai passar uma verde. A gente vai pôr uma verde no fio e enlaçar, tá? Ó. Fio da mão direita vai passar por três. Nosso fio vai se juntar. A gente amarra e esconde aí o nosso nozinho. Tá bom? Eu vou amarrar o meu aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó. Bom, pra fazer o bracinho, pessoal, aqui, ó. Onde tem duas verdes e quatro brancas, tá? Primeiro na branca, depois na verde, tá? Então, bora lá. Deixa eu ver o que a gente vai pôr aqui. No fio da esquerda, a gente vai colocar duas pretas e enlaçar a última. Ó. Juntou, puxou. O fio da mão direita vai andar por uma. E vamos colocar uma preta no fio e enlaçar. Pessoal, o fio que tá aqui da mão direita, vamos pôr uma preta. E vamos subir aqui, ó. A outra preta que tá aqui atrás. E descer a preta aqui na frente, ó. Tá? Ficou, ó. Assim. Agora, aqui no fio da esquerda, a gente vai colocar... Três brancas e enlaça a última. Assim. Fio da mão direita vai andar por uma preta aqui embaixo do braço, ó. E no fio da esquerda, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. E no fio da esquerda, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. Assim. O fio da mão direita agora vai andar por uma preta e uma branca, ó. Vamos colocar apenas uma branca no fio e enlaçar. Puxa bem, ó. Ficou assim. O fio aqui da mão esquerda, vamos pôr duas cinzas. E vamos enlaçar a última. Fio da mão direita vai andar por uma. E vamos pôr apenas uma cinza e enlaçar. Assim, ó. Agora, pessoal, o fio aqui, ó, da mão direita... Deixa eu ver. A gente vai colocar no fio da esquerda uma verde, uma branca e uma verde. Enlaça verde. Ó. Fio da mão direita vai passar por uma branca aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. No fio da esquerda, colocamos uma branca e uma verde. Enlaça verde. Ó. Puxa bem, ó. O fio da mão direita vai andar por uma cinza e uma verde. Coloca uma branca e enlaça. Ó. Tá ficando, pessoal, assim, ó. Agora, puxa bem, ó. Vamos colocar três brancas no fio e enlaçar a última. Assim. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, vamos pôr uma roxa e uma branca. E enlaça a branca. O fio da mão direita vai andar por duas brancas. Coloca apenas uma branca no fio e enlaça. Ó. O fio da mão direita vai andar por duas. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde aí o nosso nozinho. Ó. Assim. O fio vai passar aqui, ó. Agora, o outro bracinho, tá? Quatro brancas, duas verdes, uma verde e uma branca. Tá? Primeiro na verde, ó. No fio da esquerda, coloca duas pretas e enlaça a última. Aí, você vai juntar as pontinhas e vai puxar até o final. Ó. Peraí que soltou. Aí. O fio da mão direita vai andar por uma branca, ó. Coloca uma preta no fio e enlaça. Fio da mão direita, agora, vamos pôr uma preta nesse fio. Ó. Solta. E vamos passar na pontinha aqui na frente, na preta. Módulozinho de três e aqui atrás, ó. Puxa bem. Ficou assim. Coloca três brancas no fio e enlaça a última. Três, ó. Módulo de quatro. Fio da mão direita vai passar por uma. No fio da esquerda, coloca duas e enlaça a última. O fio da mão direita, opa, pera, aqui, enroscou no pezinho, né? Vamos passar pela preta e pela branca, ó. Colocamos uma branca no fio e enlaçamos. Assim, gente, ó. O fio da mão esquerda, coloca duas cinzas e enlaça a última. Fio da mão direita vai passar por uma branca aqui, ó. Atrás. Coloca uma cinza. E enlaça. Puxa bem, tá? Ó. Vamos trabalhar nesse módulo de três aqui embaixo, ó. Duas cinzas e uma branca, tá? Vamos colocar. Uma verde, uma branca e uma verde. E vamos enlaçar a verde. O fio da mão direita vai andar uma branca. No fio da esquerda, coloca uma branca e uma verde. E enlaça a verde. Ó. O fio da mão direita vai andar pela cinza e pela verde. Vamos pôr apenas uma branca, tá? Enlaçamos. Ó, ficou assim, ó. Coloca no fio da esquerda uma branca, uma roxa e uma branca, tá? A roxa é opcional, gente. Se você não quiser pôr a roxa, pode pôr só as três branquinhas, tá? Também vai ficar muito bonito. Ó. O fio da mão direita vai andar por uma. O fio da esquerda coloca duas brancas e enlaça a última. O fio da mão direita vai andar duas brancas. Vamos pôr apenas uma branca e enlaçar. Ó, assim. Vamos passar o fio por duas. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nó, tá? Olha como ficou. Pronto. Ficou assim, gente. Olha que lindo. Criamos junto, tá? Eu não tinha nenhum dele. A gente criou junto agora. Tá? Quem gostou da aula aí, ó. Não esquece de deixar o seu joinha, tá bom? Grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.